Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se acabe Mas o amor, o mundo me entende Porém, meu Deus, meu Deus, muitos me perguntam Quando eu chorar, vou me lembrar E até aqui, só não me sustentou Junto a minha alma Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tudo está tão difícil Meu Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás Eu sei que dentro de mim, a minha alma se acabe Na sua mão, o mundo me resolveu Em tua defesa, oh Deus Quando eu sou um movimento de aquele aqui